Eu tinha só 20 anos Forte, foi seu representante Meu patrão milionário Pagava um bom salário Me ajudava bastante Trabalhava, estudava Nas folgas eu namorava Uma moça importante Mas a moça era nobre Eu era um moço pobre Meus dias foram terríveis Passei desgosto profundo Por saber que o nosso mundo Não era do mesmo nível Namoramos em segredo Às vezes eu tinha medo Do nosso amor impossível Mas um homem apaixonado Tendo a sorte do seu lado Se torna quase invencível Certo dia o meu patrão Com bastante intuição Fui dizendo meu dilema Me falo com segurança Em comércio e aliança Amor é graça suprema Fale com essa donzela Deu um drible no pai dela E eu resolvo o seu problema Trazei um plano certinho O patrão me deu dinheiro Eu fugi com a iracima Foi assim que eu me cadei Foi assim que eu me cadei Consegui o que sonhei Hoje só tenho alegria Deixei de viver solteiro Deixei de viver solteiro Hoje sou mais um herdeiro Daquela rica família Tenho amor, tenho riqueza Mas eu tenho a certeza Que o meu patrão não sabia Que a minha pretendida A minha deusa escolhida Era sua própria filha É que eu posso dar uma caminhada Deixei de viver solteiro E um dia Que eu vou dar um pedaço